Olá, sou o Tenente Fábio Almeida e tenho 31 anos. Hoje vão acompanhar o meu dia como Engenheiro do Ambiente no Comando da Logística em Lisboa. Vamos lá! O interesse em candidatar-me ao Exército surgiu quando existiu uma vaga para a Engenharia do Ambiente na localização, na minha localização, na minha área de residência e até o próprio vencimento em si era atrativo. Iniciei meu percurso no Exército em outubro de 2015, iniciei a recruta e depois, em fevereiro de 2016, fui colocado no gabinete do Comandante da Logística, na repartição do ambiente. Como Engenheiro do Ambiente, primeiramente damos apoio técnico a todas as unidades do Exército, no continente e ilhas. Também somos gestores de uma plataforma do Exército para gestão de consumos das unidades e para definição de indicadores de desempenho. Somos também responsáveis pelas plataformas civis, nomeadamente o sistema de licenciamento do ambiente da Agência Portuguesa do Ambiente, onde garantimos a gestão de resíduos, guias de acompanhamento de resíduos, mapas de resíduos e também recursos hídricos e gases florados. Os maiores desafios é que o Exército tem uma panóplia de missões a cumprir, tanto nacionais e internacionais. A própria natureza das missões muitas vezes causam impactos ou podem causar impactos adversos no ambiente e aqui o grande objetivo e aqui o grande incentivo é nós conseguirmos cumprir a missão com menor impacto ambiental negativo e também conseguirmos ter impactos positivos, porque também existem. No Exército tive a oportunidade de frequentar diversos cursos, nomeadamente o curso de conformidade legal em ambiente, outros cursos de qualificação de auditores no âmbito da ISO 14001-2015, da ISO 50001 também, que é o Sistema de Gestão de Energia e também tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em Direito de Água. Os planos para o futuro é trabalhar na área da eficiência energética e hídrica e no Exército. O Exército permitiu-me tomar contacto com as parcerias, iniciativas e projetos na área da eficiência energética, na área da circularidade e, portanto, tomar contacto e perceber, não só na administração pública e na função pública, mas também no setor privado, aquilo que se anda a fazer de bem na área do ambiente. E tu, queres este futuro?